E olha gente, em Presidente Prudente, o incêndio destruiu nesse fim de semana um prédio público que estava desocupado. A gente tem algumas imagens aí que foram divulgadas nas redes sociais. Olha que impressionante, viu? Esse imóvel fica ali na Avenida Brasil, que é uma das vias mais importantes da cidade. O fogo se alastrou rapidamente. Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho para controlar as chamas demorou mais de duas horas. Esse prédio funcionava em um núcleo de produção de mudas da CATE. Fica ali em frente à rodoviária da cidade, viu? A CATE é ligada aí à Secretaria de Agricultura do Estado. Bom, a perícia deve apontar de que forma esse fogo começou. A Prefeitura de Prudente já falou que notificou duas vezes a CATE para fazer a limpeza geral e também o fechamento do imóvel, já que estava sendo usado para práticas ilícitas. A gente pediu um posicionamento para a Secretaria de Agricultura do Estado, mas até o momento a gente não teve um retorno sobre esse caso.